E aí galera, eu sou o André Galina, estamos aqui com o doutor, pastor, pai, marido, Jonatas Leônio. E aí meu amigo? Tudo bem? Bem, melhor agora, meu Deus do céu. Uau, mais um Famílias Saudáveis, mais um episódio incrível pra você. Nós queremos antes de tudo te agradecer por estar sempre conosco. Hoje a Esther não tá aqui, nós estamos com o primeiro convidado de fora mesmo, porque o Daniel Júnior é de casa, o primeiro convidado de fora mesmo pra falarmos sobre aquilo que queima no nosso coração, que é falar de família e hoje um tema muito importante, como resolver problemas familiares. O pastor, doutor Jonatas, é pastor, é médico, é pai, é marido, tem família, cuida de muita gente, tem tanto pra nos acrescentar e nós queremos que você fique conosco o tempo todo aqui pra juntos meditarmos, conversarmos sobre esse assunto tão importante, não é não? É isso aí. Primeiro quero agradecer, é uma honra ser o primeiro convidado de fora, é um privilégio e tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Tô honrado de estar aqui, de falar com você, de falar com esse público. É um prazer imenso e falar sobre família, família é o ambiente preferido de Deus, Deus é família e é o ambiente que ele mais gosta de se revelar. A igreja é família e família é igreja, é um assunto dos mais, se não o mais relevante do ponto de vista do céu. É um assunto prioritário no céu, família, tanto é que é pai, filho, Espírito Santo, Deus é família. Deus é família, que definição maravilhosa. Eu acho que essa é a primeira coisa que quem tá ouvindo tem que tomar nota, Deus é família. Nós temos na expressão, na forma de expressar e definir a divindade, dentro da cristandade é pai, é filho, é Espírito Santo. É o jeito prioritário da revelação de Deus, é o jeito que Cristo veio revelar Deus e Cristo é a revelação perfeita. Então ele vem dizer, ó, Deus vocês até podem conhecer sem mim, mas ninguém vem ao pai se não por mim. Então a imagem perfeita de Deus é essa família, né? Então o Deus criador, soberano, a gente já conhecia, agora o Deus pai, que é a revelação perfeita, é Cristo, né? Isso é lindo demais, né? É lindo e ele nunca escondeu, né? Deus nunca escondeu de nós o desejo de nós vermos família, porque logo no Jardim do Éden ele dá uma esposa e ele libera a missão de ter filhos, então a Bíblia começa com família. Aí o Velho Testamento vai acabar com profecia dizendo, Deus quer restaurar o coração de pais aos filhos, converter o coração dos filhos aos pais. Aí vai começar, né, o Novo Testamento toma família. Sim. Deus juntando gente, Deus podia escolher tantas formas de vir à terra, né? Ele vem encarnado num ambiente, no seio familiar, e vai ter um pai adotivo, José, né? Maria vai estar ali como bem-aventurada, mas então o Novo Testamento começa com família. E a Bíblia vai terminar com um grande casamento. Então assim, além de Deus ser família e ele mostrar que essa é a expressão da divindade, ele nunca escondeu de nós o desejo de que nós venhamos... Sim, de compartilhar conosco a natureza dele, né? Se por um lado a prioridade é que nos reconciliemos com ele, para sermos um com ele, por outro lado, o nosso amadurecimento, para sermos como ele é, só acontece sendo família. E aí beleza, isso é família natural, vamos dizer assim. E aí quando nós ouvimos sobre o Evangelho, onde o Evangelho nos coloca? Numa família espiritual. Exato, exato. Porque para mim, a igreja é explicada de várias formas, uma construção, uma casa espiritual, um exército, uma lavoura, mas a definição mais abrangente... Uma família para o pai, né? É uma família para o pai, né? Eu gosto daquela definição, uma família para o pai, uma esposa para o filho... Para o filho e uma morada, né? Para o espírito. Uma casa. Uma casa. Espírito. É falar. É tudo família. Eu gosto de falar, eu falei esse domingo ontem no culto, Deus criou o universo para ser um grande lar, onde filhos felizes, preenchidos, servem com amor o pai e usufruem de tudo o que eles é comum, porque é uma família. Exato. Só que a queda veio, e o que era um grande lar virou um grande orfanato, por isso que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, foram adotados. Romanos 8,15 diz que ele nos deu o espírito de adoção. Exato. E a palavra ali no original é o termo jurídico, técnico, tornou-se, foi colocado como filho com todos os direitos e direito à herança. Então assim, o evangelho, qual que é a grande consequência imediata de crer na obra da cruz? Tornar-se filho, para ser família. Sim. Então gente, a gente está falando do assunto, e eu me sinto muito temeroso, no sentido de temor a Deus e responsável, de responsabilidade mesmo, com esse podcast, não só esse episódio, mas esse nosso chamado que eu tenho junto com a Esther e com a nossa família, que a gente tem nessa geração, que é de levantar essa bandeira da maneira de Deus. Sim, exato. Quando a gente toca nesse assunto, nosso coração já queima, porque é também o alvo de ataques do diabo. Exato. É o método de Deus. Deus não muda seus métodos. Então a família continua sendo o método de Deus. E eu acho legal demais esse entendimento de que tudo que Deus é, Ele nos dá, né? Então Ele é família e Ele nos dá família. Ele nos coloca em família. Ele faz o órfão habitar em família. Ele cria esse ambiente, né? E o que eu acho mais interessante é que você dizia, né? Que Deus nos cria, Deus nos forma no jardim, Ele forma o homem no pó da terra e Ele cria ali uma família perfeita, né? E vem a queda. E eu gosto dessa imagem da queda como uma queda mesmo no sentido de um trauma. Quando a gente fala hoje na medicina, né? Teve um trauma, uma pancada, uma queda. E você tem, a partir daí, feridas. Você tem lesões. Não tem como sair liso de uma queda, né? Exato, exato. E foi uma baita de uma queda, né? Nós caímos do centro da vontade de Deus, nós caímos do plano perfeito de Deus e a consequência disso é uma consequência muito forte. A ferida que isso gera é uma ferida muito forte e é aí que eu vejo que tem raiz os nossos problemas, né? Os nossos problemas, eles têm raiz em uma queda que gera feridas. E essas feridas, a gente tem um hábito de achar que as feridas são criadas na família, mas as feridas não são criadas na família. Nós nascemos feridos, nós somos uma ferida. E a família não vem pra criar feridas, mas pra revelar feridas. E dar a oportunidade de... E curar agora. E ser o ambiente de cura de Deus. Então, o que que é o relacionamento de pai, filho, de marido e esposa, se não esse ambiente de cura, de restauração, onde nós podemos, a partir do evangelho, fechar feridas que a queda gerou. Então, eu vejo hoje uma definição de que o casamento escraviza pessoas. Pessoas dizendo... Você vai casar, você vai se tornar escravo de uma outra pessoa, sendo que o casamento não escraviza ninguém, ele nos liberta do nosso egoísmo. Da escravidão do eu. Da escravidão do eu. E ele dá a oportunidade da gente agora ser curado do egoísmo. De nós mesmos. Da ferida de sermos nós mesmos, de sermos sós, de sermos presos em nós. Nenhuma escravidão é tão cruel quanto você ser escravo de você mesmo. Hoje tem uma linha que fala isso em relação à maternidade também, não só ao casamento. Sim. A família como um todo. Enxergam ter filhos como um sacrifício que vai colocar a sua vida em decomposição, em destruição, porque não conseguem enxergar a libertação que é não viver para si mesmo. Exato. Então, ele está tão obstinado, a pessoa está tão obstinada em viver para si mesma. Porque essa é uma das faces da queda, amantes de si mesmos. Exato. Egoístas. Exato. E é interessante porque a Bíblia vai relatar a descrição dos últimos dias e vai dizendo que o homem vai carregando cada vez mais maldade. Só que se você olha os últimos dias, é onde era para tudo estar melhor. Olha o quanto a medicina se desenvolveu. Sim. Você é médico. Olha o quanto o sistema econômico tirou pessoas da pobreza, da miséria. O percentual de gente passando fome no planeta Terra há 100 anos atrás era muito maior do que hoje. Olha a ciência, olha a tecnologia, olha as facilidades. Só que quanto mais melhora superficialmente a vida humana, o homem continua o mesmo. Sim. Porque a queda tem, né? E uma vez eu ouvi um algo interessante. Toda vez que a gente quiser eleger um problema maior, que gera os outros problemas, uma origem de problemas que não é a queda, a gente vai ter que eleger um redentor que não é Jesus. Sim. Se você eleger um inimigo que não é o pecado, você vai ter que eleger um herói que não é a obra da cruz de Jesus. Meu Deus. Toda vez que alguém levanta, não, o problema do mundo é a internet. Então, a salvação é um monastério. Sim. O problema do mundo é a alimentação. Então, a salvação do mundo vai ser uma nova alimentação. O problema do mundo é a desigualdade social. Então, se o problema maior do planeta for desigualdade social, Deus é o comunismo. Exato. Vai igualar todo mundo na miséria. Que não vai resolver problema nenhum. Exato. Ou mesmo a utopia capitalista de todo mundo poder ter a liberdade econômica, viver o sonho americano, que também, olha lá como está a sociedade. Exato. Está destruída. Então, toda vez que o ser humano gosta de eleger outros heróis, porque ele elegeu outros vilões, mas o vilão morre é a queda e só há um salvador, Jesus Cristo. Não é verdade? Meu Deus. E Paulo vai dizer que existem alguns que são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o próprio ventre. Então, a pior religião que existe, a gente tem costume de olhar para as outras religiões como vilãs. E o maior inimigo da cruz de Cristo não é o budismo, o islamismo ou qualquer, é o egoísmo. Meu Deus. É a religião do ego. Acho que foi o César Lewis que disse que o orgulho é o pecado que... É como se fosse o pai dos pecados. É como se fosse o pai de todos os pecados. No cristianismo, pura e simples. Exatamente. Então, é esse egoísmo, é esse orgulho, é essa soberba, é a cobiça lá do jardim. E é a soberba da vida e é o que a gente vê que é mais... Por que a família hoje não é vista mais com olhos de atração e que a gente olha com aquele olhar de eu quero, é meu sonho construir uma família. Exato. Porque é o lugar onde o seu orgulho vai ser colocado mais à prova, onde você vai se ver no dever. Não tem como uma família ser duradouro, uma família ser saudável, sem que os membros daquela família tenham o seu orgulho afetados, atingidos e tocados. E é para todo mundo em casa. Exato. Ninguém vai sobreviver. É, quando a gente vê Paulo dizendo, ó, vós pais, vocês não irritem seus filhos, vocês não provoquem, não os levem à ira, vocês filhos, honrem, se submetam aos seus pais, maridos, vocês amem a esposa, esposa, sujeitem-se aos seus maridos, cada um tratado no seu orgulho. Porque a mulher não precisaria do homem, mas ela tem que se sujeitar para que o seu orgulho seja tratado. O homem, ele poderia se impor pela força, mas a renúncia do homem, a vitória do egoísmo é você não se impor pela força, mas pelo amor, pela entrega, pela renúncia, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele poderia, ele é mais forte fisicamente. A mulher, a Bíblia diz que é o vaso mais frágil fisicamente, isso é fisiológico, mas não é pela força, é pelo amor, é uma liderança servil, é uma liderança de Cristo. A mulher, ela poderia viver, ela poderia ser independente, que é o que se prega hoje, mas a mulher... Elas são tão capazes para isso. Elas são muito mais capazes do que o homem, o homem não sabe onde está o prato, o homem não sabe pegar o garfo por vezes, ele não consegue viver sem a mulher, a mulher vive muito melhor sem o homem. Exatamente, o homem sem a mulher é um problema. Mas a vitória do egoísmo, a vitória do orgulho é você se submeter a uma liderança e é dentro desse contexto de renúncia, de vitória contra o orgulho, de humildade que o evangelho vem nos redimir. Eu gosto de uma definição de que o caminho para a redenção é a rendição. Quando a gente se humilha... O caminho para a redenção é a rendição. É verdade. O provérbio vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente tem dificuldade com essa definição de temor, né? É medo, é amor, é reverência. Esse dia deu polêmica aí, né? É. Esse assunto aí na internet. Exato. Esse assunto do temor é um assunto polêmico. E eu acho que talvez uma definição de temor que para mim faz muito sentido e que eu vejo próximo dessa definição bíblica de temor, não querendo esgotar o assunto que não esgotaríamos, mas essa ideia de uma rendição completa, sabe? Eu creio. De você se render por completo. Isso é temor. Eu consigo enxergar o temor em alguém quebrantado. Exato. Totalmente rendido. Senhor, sua vontade é melhor que a minha. Exato. É uma rendição espiritual, é uma rendição emocional, é uma rendição física, é uma rendição inteira, sabe? Integralmente, inteiramente rendido. É um sacrifício vivo, santo e agradável. Exato. Exato. E é isso que nos dá acesso à sabedoria de Deus. Que eu, olhando para provérbios... E aí está a redenção, né? Eu me rendi, agora recebo a sabedoria para viver uma vida redimida. Exatamente. A rendição é o caminho para a redenção. E aí, nessa redenção, eu olho, por exemplo, hoje está na moda falar de inteligência emocional, né? Muito. É um dos assuntos que eu mais estudo e busco me dedicar e hoje a gente tem muito material sobre isso, tem muita ciência sobre isso. Sim. Neurociência da inteligência emocional. Mas a Bíblia já fala de inteligência emocional desde sempre. E o que hoje a gente chama de inteligência emocional já estava sob o nome de sabedoria nas Escrituras. É a sabedoria. Desde sempre. Eu diria que a inteligência emocional é um ramo, é um fruto de uma árvore chamada sabedoria. A sabedoria, ela vai... Quando a gente olha o fruto do Espírito, o domínio próprio. Exatamente. A paciência. Exato. Isso é inteligência emocional. Exato. E dentro desse fruto do Espírito, dessa árvore chamada sabedoria, eu diria que a sabedoria é a mente de Cristo, sabe? É a mente de Cristo. É nós pensarmos como Ele pensa. É nós sentirmos como Ele sente. E é a redenção. O que é a redenção? Se não o pecado deformou, aí o Evangelho. Então, Deus nos formou, o pecado nos deformou e o Evangelho nos transformou. Nos deu de volta a imagem de Cristo, a mente de Cristo. Paulo vai dizer aos coríntios, porque nós temos a mente de Cristo. A redenção nos dá acesso a esse lugar. E é a família que nos coloca nesse lugar de rendição, que nos estica, que nos puxa, que nos humilha. É, porque ou você se endurece ou você se rende. Exato. E quando alguém endurece, é onde racha a família. Exato. Racha a relação pai-filho, racha a relação marido-esposa, porque quando a sua estrutura de orgulho é afetada, você tem duas opções. É. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Exatamente. Então, o sol do problema, do conflito familiar, a gente vai falar um pouco, daqui a pouco a gente vai entrar mais profundamente nos problemas, porque as pessoas estão com dores aqui, estão nos ouvindo, estão com dores familiares. Sim. E uma coisa é fato, diante da dor, diante do sol, da pressão, do calor do problema, se você não aprender a se quebrantar e render, Deus não pode te moldar como vaso. Exatamente. Agora, muita gente se endurece, né? Exatamente. E aí é complicado, né, Jonas, porque a gente vê casamentos hoje acabando em dois, três anos, cara. Sim. Não está durando. Sim. Por quê? Dois egoístas mimados entram para algo que só funciona através da humildade. Exatamente. Vamos falar a verdade. Exatamente. Aí ele tem filhos, ele dá tudo que a criança quer para se livrar da criança. O celular não é para alegrar a criança, é para se livrar dela. É verdade. É igual a gente vai no culto para se livrar de Deus, não para conhecer a Deus. Já fui no culto hoje, agora Deus esquece. Segunda-feira, terça-feira, deixa eu ver a minha vida. Ele vai lá, ele dizia para se livrar. É verdade. Para fugir de Deus. Ele vai à igreja para fugir de Deus. Para fugir de Deus. Ele só vai para a igreja para fugir de Deus, não para encontrar Deus. E isso é um problema, né? Porque ele leva isso para casa, né? Exato. A mulher que, desculpa, transa com o marido, vai ter relação com o marido para fugir dele. Já dei o que ele quer logo. Pronto. Some, deixa eu ver a minha vida. Agora ele me deixa em paz. É o cara que vai lavar a louça para fugir da mulher também. Exato. Então, isso é tudo contra o ambiente de cura, que é a relação, né, Jonas? Exato. A relação aberta, transparente, saudável, que vai ser esse também de cura. É, eu vejo essa ideia da família revelando, diagnosticando. Então, hoje a gente tem a ideia de que a família... Gera. Gera o problema. E não, nós não precisamos assim. A família não gera o problema. O problema vem com a queda, vem com o pecado. Dentro da gente. É o que você estava dizendo. A gente nasce ferido, a gente nasce problemático. Então, não é que a família é a causa dos nossos problemas. A família revela, diagnostica. É uma ressonância que mostra, ó, agora você já sabe o problema que você tem. O que causa o problema é a queda, é o pecado. E aí é o que você estava dizendo. Se a gente escolhe uma outra causa para o problema, a gente escolhe uma outra solução. Outro salvador. E nós sabemos que não há outro. E a gente vai procurar nesse outro, quais os métodos que esse outro... Qual o método que essa ideologia fornece? Exato. Porque se eu escolhi Deus como salvador, eu vou acolher o método que ele definiu para me redimir. Exatamente. Exatamente. E é tão óbvio. Porque eu nunca vi um pai precisar ensinar a criança a mentir. Sim. Mas nunca vi um pai que não precisou ensinar a criança a falar a verdade. Agora, a criança vai cometer a primeira mentira sem nunca ter aprendido do pai a mentir. Está dentro dela a mentira. Só que eu nunca vi uma criança falar a verdade e você não tem que aprender a falar a verdade. É como se está tudo corrompido por dentro e a solução vem da palavra. Exato. Então, assim, a criança já nasce egoísta, mentirosa, orgulhosa. Ninguém precisa aprender a pecar. Ninguém precisa aprender a ser santo. Ninguém precisa ter curso para pecar. Exato. Precisa de discipulado para se parecer com Jesus. Mas já vem deformado parecendo com o diabo. Exatamente. E é essa ideia de que o ser humano é bom e é o ambiente que o corrompe. É uma ideia que não tem nenhum fundamento bíblico. Nós somos maus desde o ventre. Desde a nossa meninice. Desde o ventre da nossa mãe. E ter esse entendimento de que nós somos problema, de que nós nascemos problema, de que nós somos ferida, de que nós nascemos feridos e que agora a família é o método de Deus para nos curar. Porque aí, eu entendo ferida assim, né? Eu imagino uma pele ferida. Tá. Imagina aí, por exemplo, algum tempo atrás a minha filha bateu a cabeça e fez uma ferida aqui. E aí teve que tomar cinco pontos lá. Cara, que terrível, né? Que assustador, que situação. Meu Deus. E aí, o que foi feito com aquela ferida, né? Como é que se resolveu aquela ferida? Você tem duas bordas agora que estão separadas. Então, uma ferida é uma separação. O que é o problema familiar? O que é um problema que nós somos, que nós nascemos? É uma separação do homem de Deus. Nós somos desconectados de quem nós nascemos ou fomos feitos para ser. Então, nós estamos separados de Deus. Isso é doloroso. Todo problema é uma separação de Deus. É um distanciamento de Deus. E olha aí, a separação. Essa separação é o problema. E aí, o que é a cruz? Assim como minha filha precisou de um ponto para juntar aquelas duas bordas, Jesus, a cruz, não à toa que ela tem essa haste vertical e a cruz é um ponto de Deus unindo novamente uma humanidade ferida, separada dele, a ele novamente. Então, a cruz é esse ponto que nos conecta. O evangelho é essa mensagem que nos liga de volta a Deus e que pode agora nos costurar, nos conectar, nos restaurar, nos redimir. Mas você vê que a cruz tem essa haste vertical, mas ela também tem essa haste horizontal, porque nós não seremos curados fora da comunhão. Porque nós precisamos agora do relacionamento, agora o marido precisa da esposa, o pai precisa do filho, o filho precisa do pai. Nós precisamos desse relacionamento para sermos curados emocionalmente. Poderíamos, ah, então o Cristo morreu, agora nós estamos plenamente restaurados. Não, não é bom que o homem esteja só e Deus disse isso quando o homem já tinha. Agora tem que agasalhar o método de Deus. Exato. E quando Deus cria o homem e Deus está lá com o homem no jardim, Deus olha para o homem com Deus e fala, não está bom. Antes da queda, gente. Antes da queda. Antes da queda. Porque pessoas precisam de pessoas, porque nós somos feitos para a relação. Família é um projeto de Deus antes da queda. Exato. E por isso que é sendo família que eu retorno ao jardim. Exato. Jardim de comunhão, jardim de beleza. Exatamente. Coisa linda. O evangelho é família e família é o método de Deus. Então ferida é separação de Deus. Exato. Tanto é que muitos entendem morte, não da maneira bíblica. Porque no conceito, principalmente ocidental, da morte é aniquilação, é deixar de existir. Mas no conceito bíblico, morte é separação. Exato. Porque não tem como um ser eterno deixar de existir. Exato. Por isso, vós estavam mortos... Em vossos delitos. Em pecados. Mortos existindo. Existia, mas separado. Exato. E vida é reconciliação. Tanto é que o Senhor diz... A palavra da reconciliação. Exato. E quando Deus diz para Adão que no dia que você pecar, certamente você morrerá, ele continua existindo. Ele não tomou morto. Exato. Mas ele foi separado naquele momento. Ele foi separado. É. Tanto é que Abel foi o que morreu. Mas o sangue dele fala. Exato. Entende? O problema não foi com Abel. Abel está vivo. O sangue dele está falando. Agora... Caim. Estava vivo. Ninguém podia matar ele. Ele estava separado. Porém morto. Estava separado. Meu Deus. Forte, né? Profundo isso, hein? Vamos lá. Mas o fato é que... Então a gente... Não tem como... Primeiro ser... Não tem como a gente entrar perfeito numa família, porque é a família que nos aperfeiçoa. Sim. Vamos chegar a essa conclusão, então. Exato. Então a família é um lugar para ser aperfeiçoado, mas é um lugar onde eu sou exposto, porque eu vou me deparar com as minhas mazelas, os meus problemas. E vamos ser honestos, o ambiente familiar carrega muitos problemas e as pessoas não sabem muitas vezes lidar com esses problemas. Então eu como pastor de igreja, minha esposa também como terapeuta, como psicóloga, a gente como ser humano, convivendo numa família, com amigos, a gente vê que as pessoas cada dia mais enfrentam problemas terríveis. Então tem família que está lidando com alguém numa situação de vício, de droga, tem situações de violência, tem situações de gente que vem com traumas, abuso, às vezes estupro. São tantas as situações, e esses dias eu estava vendo a quantidade também de homens e mulheres sendo diagnosticados com transtornos. E aí, faça, você bota tudo na conta do transtorno, mas o fato é que eles existem e isso prejudica as relações, a bipolaridade, os outros transtornos, e você como médico pode muito melhor abordar tudo isso, mas o fato é, é como se, beleza, a família é uma terra prometida e eu me lembro muito disso, né? Deus prometeu uma terra que manda leite e mel. Só que quando o povo chegou lá para espiar a terra, tinha leite e mel? Tinha. Tinha fruto lindo? Tinha. Mas eles falaram, olha só, mas tem gigantes do qual não nos avisaram. Deus quando prometeu não falou, eu vou colocar vocês numa terra para brigar com os gigantes, não. Deus nos inspira. Então a gente está falando, gente, vem ser família. Mas hoje eu quero avisar, tem gigante. Tem. Tem gigante. Como tem. Tem muito gigante, né? E o que você diria para nós, para as famílias que estamos ouvindo, para a gente que vai ser família, como lidar de maneira prática, embora a gente tenha que pegar casa a casa, mas de maneira prática, num ambiente de ferida, num ambiente de problema, de gigante na família, qual a melhor forma de começar a ver essa redenção? Eu sei que, como você falou, se rendendo a Deus, mas beleza, me rendi a Deus. Qual é o caminho no qual a gente pode começar a trilhar para gerar uma família saudável? Que não é perfeita, mas é saudável. Enfrentando e resolvendo os problemas familiares. Sim. Eu penso que a gente vai lidar com problemas muito complexos, né? Sim. E é uma tendência nossa, eu vejo que esse é um vício nosso, de tentar dar respostas simplistas para problemas complexos, né? Então, tudo que a gente possa falar aqui são partes de uma verdade que é muito maior do que o que a gente possa, enfim, vislumbrar algumas facetas, algumas partes desse entendimento. Eu penso que a Bíblia vai nos propor um caminho, e Provérbios vai falar isso no seu primeiro capítulo, de sabedoria e disciplina. Sabedoria e disciplina. É. Essas palavras, esses provérbios foram escritos a fim de dar sabedoria e disciplina ao simples. E quando diz ali simples, não está dizendo de uma pessoa humilde do ponto de vista financeiro, mas uma pessoa que precisa de conhecimento simples. Uma pessoa ensinável. Ensinável, exatamente. E eu acho muito interessante essa conexão entre sabedoria e disciplina. Uau. Porque sabedoria é uma palavra que vai nos remeter, e se a gente pegar a palavra latina, por exemplo, para sabedoria, ela vai nos remeter a duas coisas. Ela tem, por exemplo, a palavra sapere, que é a palavra para sabedoria. Para sabor e saber. É como as coisas são parecidas, as palavras são parecidas. Que é de onde vem a ideia de sabor é aquilo que eu sinto gosto, e saber é aquilo que eu gosto. Uau. E tem a ver com Romanos 12, quando Paulo diz que nós seremos agora, não vamos nos conformar com este mundo, mas vamos ser transformados. Para quê? Para que a gente possa experimentar. Então, olha aí de novo. Renovar a mente é saber. Para experimentar é o sabor. Uau. Saber, sabor. Saber, sabor. É o gosto e o gosto. É o que eu tenho. O gosto e é o que eu gosto. É o sabor, é o paladar que eu tenho, mas são também as minhas preferências, aquilo que eu... As minhas escolhas. As minhas escolhas. As minhas escolhas. E de onde vem essa sabedoria? Vem da disciplina. E disciplina é a virtude do discípulo. Uau. Disciplina tem tudo a ver com o discipulado. Tanto é que... A pessoa tem um conselho de disciplina com a correção. Exato. Mas a principal forma de explicar disciplina... Principal entendimento não é esse, é entendimento. Entendimento é aula, é você aprender. É você ser ensinável, é você ser humilde para aprender. Então, você entendendo que você é ferido, que você é um problema, que você não tem uma esposa problemática, que você não tem filhos problemáticos, mas que você é problemático. Já começa. É o primeiro passo para resolver problemas, então. O primeiro passo para resolver problemas é a humildade de... É a humildade de saber que você é problema. E eu preciso buscar crescimento. Exato. Quem se acha a solução da sua família está sendo o problema da família. Então, ter esse entendimento de que eu sou o problema e eu preciso ser discipulado. E essa ideia de disciplina... Tanto é que a gente vai na faculdade, na escola, e aí a gente tem lá as disciplinas. Sim. Disciplinas são as matérias de aprendizado. De determinado curso. Exatamente. E é a disciplina justamente... É o ensino, é o que eu tenho que aprender e essa humildade de ser ensinado, de ser ensinável e de reconhecer por que eu posso ter compaixão da minha esposa com os seus problemas. Porque eu tenho consciência dos meus problemas e eu tenho consciência de que ela precisa de mim, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 5, para você apresentar a sua esposa ao Senhor agora, sem rugas, sem manchas, sem mácula, então... É amá-la como Cristo amou a igreja, né? É isso, cara. E aí eu posso participar da pureza dela, porque ela vai participar da minha e quando eu entendo que não é uma relação em que eu estou lá para receber dela, mas eu estou lá para entregar para ela e eu agora entendo que eu tenho minhas feridas, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas lacunas. Eu posso ser honesto com elas, eu posso pedir socorro. E aí uma das principais marcas da queda é a vergonha, né? Você vê lá que o primeiro sentimento pós-queda é a vergonha. Eles estavam nus e agora eles sentiram vergonha. Eles já estavam nus, mas não tinham vergonha. Então esse sentimento de vergonha é o que prejudica famílias e essa humildade de reconhecer que também tem problemas e aí a gente passa não mais a ver problema como problema e passa a ver problema como oportunidade. Sim. Então um problema familiar não é a causa de uma separação mais, quando a gente entende isso, um problema familiar é uma oportunidade de restauração e de comunhão. Cara, nós temos uma oportunidade de sermos tratados, de sermos restaurados. Por exemplo, tem um abuso, vem com uma marca de um abuso, de rejeição, uma traição, uma família disfuncional e chega na família agora, constrói uma nova família. Não existe zero. Meu Deus. Ninguém está começando do zero. Ninguém começa do zero. Essa é uma consciência a todos nós. A gente está levando bagagem. Exato. Não tem jeito. Exatamente. E aí então o primeiro passo, gente, vocês estão nos ouvindo aí, para mim totalmente coerente e difícil de dar, porque é aquela estrutura de orgulho que nós já falamos. Exato. É essa consciência, eu preciso. É a começar de mim. Exato. Está ruim aqui em casa, eu não vou encontrar culpados, eu vou assumir responsabilidade. Exato. Primeiro, eu vou ir à fonte para buscar a Deus. Exato. Eu vou ir à fonte para Deus me transformar e eu não posso, eu preciso estar quebrantado ali no meu lar. Exato. No sentido de não de cobrar, de impor, mas dizer a partir de mim. Exato. E é uma, eu vejo, por exemplo, quando Jesus foi questionado, as pessoas chegam a ele e perguntam, Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? É. De quem é a culpa? A sua glória está culpada, né? Então, a nossa tendência, a nossa mentalidade humana está o tempo todo procurando o culpado. E aí, Jesus olha para aqueles camaradas e dizem, não foi nem ele, nem os pais. Ou seja, eu não estou interessado em revelar e procurar culpado. Ele diz, foi assim para a glória, para que a glória de Deus, para que se manifeste a glória. Então, olha só como isso é poderoso. Enquanto nós estamos preocupados em procurar o culpado, Deus está interessado em revelar o propósito. Uau. Então. O porquê? Por quê? Não quem? Para a glória, não quem? É o porquê. É o porquê. E aí... É igual a dona no Éden, escondido, e Deus não pergunta o que ele fez. Deus pergunta onde você está. Exato, onde é que você está? Onde estás? Quem te disse? É. E aí a... Quem te fez saber que você estava no cara? Exato. Tipo assim... Exato. Exato. Quem te enganou, cara? Não é sobre isso. Exatamente. Exatamente. Então, esse entendimento de que família não é para revelar culpado, não é para procurar culpado. Um problema familiar não tem culpados, se não a queda, se não o pecado, mas ele tem um propósito e o propósito é que nós sejamos transformados, que nós sejamos redimidos, que Deus use esse ambiente celestial. Eu tenho entendido o seguinte, lá em Marcos 6, vai falar que Jesus, depois de passar... Olha a sequência de Jesus. Marcos 5 conta que Jesus foi até Gadara e ele lá em Gadara expulsa os demônios do Gadareno. E aí ele sai dali e ele agora passa por uma tempestade no caminho e ele acalma a tempestade. E aí quando ele chega na cidade, ele é interpelado por Jairo. Jairo está com a sua filha, enferma em casa, mas no trajeto até a casa ele é interrompido pela mulher do fluxo de sangue, que está doente. Ele cura a mulher do fluxo de sangue e aí depois ele vai até a casa de Jairo e a menina já morreu. Agora ele ressuscita a menina. Então olha a sequência. Jesus enfrentou o demônio. O demônio não o atrapalhou. Ele expulsou os demônios do Gadareno. Depois ele enfrenta uma tempestade, uma catástrofe natural, força da natureza. Ele acalma a tempestade e isso não o impede. Depois ele enfrenta uma mulher doente há 12 anos, fluxo de sangue. Ele cura porque doença nenhuma o impede de cumprir o seu propósito. Depois ele enfrenta a morte da filha de Jairo e ele ressuscita a menina e ele mostra a morte e não me para. Ele chega em Nazaré, lá em Mateus 6. E aí diz que lá as pessoas começam a perguntar, mas peraí, esse não é o filho do José? O capa inteiro. De onde vem essa sabedoria? A gente conhece esse camarada aí. E aí ele diz que, o texto diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres. Muitos milagres. Não, alguns poucos. Se não, alguns poucos. Alguns poucos. Algumas coisinhas ali, mas pouco perto do que ele queria fazer, porque profeta não recebe honra na sua própria casa. Meu Deus. Na sua própria família. Meu Deus. E isso me faz entender. Aquela história, sempre de casa não faz milagre. Exato. É essa negligência para com o ambiente familiar, que é onde os maiores milagres podem acontecer. Por que Jesus não fez ali? Porque ele estava dando a seguinte mensagem, demônios não podem me impedir. Lá em Gadar eu mostrei isso. Tempestades não podem me impedir. Tempestades não são um ambiente que impede Deus de agir. A doença não impede Jesus. A morte não impede Jesus. Mas quando há uma negligência desse contexto e desse ambiente, uma desonra da família, meu Deus. Aí a obra de Deus pode ser impedida. Em sua totalidade. Em sua totalidade. Deus é onipotente. Ele pode fazer tudo, mas ele não quer fazer daquele jeito. Ele não pôde, cara. Exato. Não no sentido de ele deixar de ser onipotente. Exato. Na sua soberania e onipotência, ele decidiu fazer com a cooperação da família. Parece que o ambiente não se tornou celestial. O ambiente não se tornou o ambiente de milagres. E é nesse ambiente de família, nesse ambiente de honra à família, que os milagres mais poderosos podem acontecer. Uau. E quando a gente entende isso, cara, a família é o ambiente mais poderoso de Deus. Porque é o ambiente que nos expõe mais. Mas eu tenho entendido que não existe cura sem exposição, cara. Você não consegue curar um problema sem expor aquele problema. Você não consegue fazer uma cirurgia do coração sem abri-lo. A primeira coisa que você vai no dentista é que a luz soca. Abre a boca. Exato. Você tem que expor. E a família é onde te expõe mais, cara. Então, é o lugar mais propício para a cura. É o lugar... É... Não para a ferida. Exatamente. A ferida já está lá. A ferida está lá, mas é o lugar onde você vai ser curado. Porque é o lugar que te expõe. É o lugar onde a sua intimidade é revelada. Por que Jesus não quis, não pôde fazer? Porque naquele ambiente não se reconheceu. É nesse lugar de honra à família e na família que Jesus quer fazer os maiores milagres. E aí, quando esse ambiente não é entendido e a gente desvirtua isso e a gente se desvia dessa verdade de que é na família, e aí quando a gente olha para esse monte de feridas e problemas, a gente está falando, cara, por onde a gente começa? A gente começa pelo propósito. Uau. Não pelo culpado. Pelo culpado. A mentalidade humana é essa. A culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do outro, a culpa é das drogas, a culpa é da escola, a culpa é da ideologia. A culpa é... Cara, e a gente começa a eleger um monte de culpados quando Deus está querendo usar a família com o propósito. Manifestar a glória. O propósito é manifestar a sua glória, cara. E como que ele manifesta a sua glória? Lá em 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer que todos nós agora com o rosto descoberto, ou seja, quando a gente expõe e a família é esse ambiente onde a gente não esconde... Cara, olha que poderoso isso, porque Paulo vai dizer que Moisés cobriu o rosto não para que as pessoas morressem pela visibilidade da glória de Deus, mas para que as pessoas não vissem que aquela glória desvanecia. Ou seja, para esconder a sua humanidade. E aí, quando esse véu, e agora em Cristo, o véu é descoberto, o véu é arrancado de nós e nós agora podemos ser nós mesmos e nós podemos ir para casa com o rosto descoberto e é nesse lugar de intimidade que a gente é exposto e aí é nesse lugar que a gente é exposto que Paulo vai dizer lá, todos nós com o rosto descoberto somos transformados de glória em glória à medida que nós o contemplamos. E é um processo, né? É glória em glória. Exato. É experiência por experiência, perdão em perdão. Exato. É segunda milha em segunda milha, terceira milha em quarta milha. Eu vi uma vez uma expressão que fez muito sentido para mim. O ambiente mais patológico que pode existir é o ambiente onde se empilha culpa sobre culpa. Então, é numa discussão de casal, não, porque a culpa é sua, porque você fez isso. E aí o outro vai e fala, não, mas a culpa é sua, porque você é aquele dia. E a gente vai vivendo em culpa sobre culpa e nada adoece tanto quanto culpa. Uau. Nada é tão patológico e tão adoecedor para a nossa alma, para a nossa psique, para as nossas emoções. A culpa arrebenta a nossa cabeça. A culpa arrebenta, nós não fomos feitos para a culpa, nós fomos feitos para viver em paz, tanto é que a graça é o remédio de Deus para essa doença chamada culpa. A graça é a consciência de perdão. Exato, exato. Exato. Eu estava conversando com alguém e ele estava falando sobre a importância da consciência de pecado. E eu falei, ok, o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, mas é um convencimento do Espírito, mas depois ele quer nos convencer da justiça. Exato. Que nós somos justos. Meu Deus. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado. Para quê? Para que ele se arrependa. E para que ele creia. E depois de convertido, do que Deus tem que convencer o homem? Da justiça. A vida cristã, o dia da ceia, não é dia de consciência de pecado. É de consciência de justiça, porque ele derramou sangue para me purificar e me fez justo. Exato. Pela fé, me torno justo. Exato. E o justo pode partilhar do corpo de Cristo, né? E é a vergonha que o pecado traz. Então, eu agora tenho no casamento, na família, as minhas falhas expostas. E isso me gera vergonha. E qual que é a consequência natural de sentir vergonha? Esconder. Olha o que Adão e Eva começam a fazer. A culpa é dele, a culpa é dela. Transferir culpa. A culpa é do Senhor. Até Deus botou na... Exato. Foi o Senhor que me deu, a culpa é sua também. É a forma mais superficial de viver, né? E aí, esse mecanismo, essa mentalidade humana que é fruto da queda e que é fruto da vergonha, gera e empilha culpa sobre culpa e tem... É aí que está a raiz de muito adoecimento emocional. É não saber lidar com a culpa do outro e não saber lidar com a sua própria culpa e não entender... Diferencia a culpa de responsabilidade, né? Exato, exato. Tem gente que, quando ouve isso, tem medo do cara, não. Então, ele tem que fingir da culpa, ele vai ser alguém displicente. Não, culpa não tem nada a ver com a responsabilidade. Culpa tem... E o remédio para a culpa é o que o João vai dizer que nós agora conhecemos de Cristo e graça sobre graça. Então, não é culpa sobre culpa. É graça sobre graça. Agora, eu empilho graça sobre você e você empilha graça sobre mim. E aí, imagina um relacionamento onde o marido entrega graça para a esposa. E a esposa, agora, constrangida com aquilo, ela devolve graça para o marido. E é assim que nós vamos sendo transformados. Não numa mentalidade de procurar culpado, mas numa mentalidade de revelar propósito. E o propósito de Deus é a graça de Deus resolvendo problemas familiares. Então, se a gente pudesse dizer, como resolver problemas familiares? Graça, cara. Graça. Nossa, mas isso é muito forte, né? Enquanto você falava aqui, me veio tão forte, né? Porque quando o ser humano, o homem, a humanidade cai, a resultante imediata é a vergonha. E é o esconderijo, é o lugar escuro. Exato. E olha que interessante, porque a gente se esconde porque a gente não confia no amor. E aí, como no homem é de graça nas famílias, as pessoas têm a mesma postura. Ele vai encontrando árvores para se esconder. E o maior esconderijo é encontrar culpado. Exato. Só que eu estou fugindo da minha transformação. Agora, todo esconderijo tem que ser escuro. Só um que é claro. É. Deus. Ele é o esconderijo. É. Qual é o esconderijo do Altíssimo? É a própria luz. Todo lugar que alguém se esconde é um lugar escuro para ninguém te ver. Você dá susto quando você está no escuro. Sim. Tem alguém que está escondido. Exato. Entendeu? O ladrão não procura. O ladrão não vem de dia, vem de noite. Exato. Né? Agora, o único esconderijo que é luz é o próprio Deus. Por quê? É onde eu posso me esconder. Não por medo. Mas por, como se fosse um refúgio. É. Para que na luz dele eu possa deixar ele tratar. Agora, quando o ser humano vai conseguir fazer isso? Quando ele tiver confiança no amor. Graça sobre graça. Agora, uma casa que tem graça vai ser uma casa que a mentira perde o sentido. Sim. É uma... A mentira é uma tentativa de esconder. Para que encontrar o culpado? Quando eu falo... Ontem mesmo, meu filho me chamou de canto. Acabou o culto. Eu tinha até falado dele na pregação. Acabou o culto, ele me chamou de canto. Pai, preciso falar no seu ouvido. Mas tem que ser lá no banheiro da igreja. Falei, o que está acontecendo? Filho, o que aconteceu? Ele veio do 15. Falei, o que aconteceu? Pai, quero falar no seu ouvidinho, pai. Aí foi lá no banheiro, no final do culto. E aí ele foi no meu ouvido. Pai, estava muito apertado. E fiz um pouquinho de xixi na minha cueca. Aí mostrou a cuequinha um pouquinho molhada. Nem chegou a molhar a calça. Pai, molhei a cueca. Então quero te contar, mas não conta para ninguém, não. Estou com vergonha aqui. Mas de milho não teve vergonha. Sim. E eu estou impressionado, porque a minha relação vai fazer 5 anos agora. Está muito gostosa. Uma relação de amizade, de liberdade, mas sem perder aquela autoridade. Sim. Mas eu falei, uau, ele está querendo contar os erros dele. Ele enxergou como um erro ali. Está querendo contar os problemas dele. Pai, derrubei isso. Só que só para mim. Porque ele sabe que não vai ser condenado. Vai ter graça, sobre graça. Uau. Eu não vou deixar de ensinar, filho. Eu já te falei, por que isso aconteceu? Porque você ficou segurando. Xixi não segura, filho. Vai no banheiro. É educação. Vou falar mil vezes. Sim. Mas ele pôde vir... Isso é disciplina. Ele pôde se esconder na luz. É. Ele queria um lugar... Olha só, isso é se esconder na luz. Ele queria um lugar que ninguém mais não visse. Para expor. Uau. Por quê? Porque se sentiu amado. Se eu tivesse acontecido isso antes do culto, eu teria dado mais esse exemplo lá no culto. Porque eu dei outro exemplo de paternidade. Mas foi depois do culto, do culto da noite. Mas e aí, dentro disso, você citou a palavra ambiente. Jonathan Zee, é possível um ambiente saudável na família com tantas mazelas? O pai é doente, a mãe. Como gerar esse ambiente saudável? Qual que é a importância de um ambiente na formação de quem nós somos? E o que a gente pode fazer para que o ambiente seja saudável? Qual a crença correta que vai levar a isso nesse ambiente familiar? O ambiente é o maior transformador da gente. Sim. É poderoso isso, né? Tanto é que esse texto de 2 Coríntios 3, ele vai dizer que é nesse ambiente contemplativo, onde nós contemplamos com o rosto descoberto a glória de Deus, nós somos transformados. Então, nada nos transforma tanto quanto o ambiente. Uau. Por isso que a palavra vai dizer que... É um grande método de Deus, vamos dizer assim. O método de Deus é ambiente. Uau. E quando Deus nos coloca numa família, num ambiente, família é um ambiente, a casa é um ambiente, e a gente até diz que, eu costumo dizer que nossos hábitos revelam quem habita em nós, e porque... Hábito, habita. Hábito, habitação. Nossos hábitos são formados nas nossas habitações. Uau. Então, nós somos forjados e formados nos nossos ambientes. Se é um ambiente que tem como Senhor Cristo e que é edificado sobre a rocha e naquela casa tem pessoas imperfeitas, mas tem uma presença, tem um ambiente de graça, de verdade, e tem um ambiente onde Cristo é centralizado e não tem senhores ali, mas tem um Senhor. Esse ambiente forma todos ali. E até estava te contando, né, que uma pesquisa mostrou que se você pegar dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas que quer construir um hábito. Certo. Que quer mudar. Eles querem um hábito novo. Eles querem mudar. Eles querem muito mudar. Por exemplo, eles querem começar a ler. E aí eles falam, não, vamos ler, vamos ler. E eles decidem, mentalizam, eles tomam a decisão. Eu quero ler. E um outro grupo que não quer ler, mas que vai conviver no ambiente de leitura onde todo mundo lê. E aí você pega esses dois grupos, o grupo, depois de um tempo, o grupo que conviveu com pessoas que liam. Lê muito mais do que o grupo que não conviveu, mas que queria muito ler. E o que isso nos ensina? Que o ambiente nos forma mais do que a nossa vontade. Meu Deus. Então a nossa vontade tem que nos levar para o ambiente. Exato. E a gente tem que ir para o ambiente mesmo sem vontade. Porque no ambiente a vontade vai sendo gerada, sabe? Você vai sendo apertado. Por isso que a gente vem para a igreja e até uma questão que hoje eu vejo com uma certa frequência. Eu cresci na igreja. Certo. Eu não tinha o conhecimento de Deus ainda. Você comentou comigo, você viu o Deus do seu pai, né? É, era o Deus do meu pai. Não era o seu ainda. Mas quando eu tive o meu encontro com Deus, aquela experiência de ir para a igreja e de estar no ambiente fez todo sentido. Hoje eu vejo, por exemplo, pais dizendo assim, não. Acumulou para as avivas ali, né? Acumulou. Não fazia sentido ainda. Estava um monte de folha solta, um monte de peça no quebra-cabeça. Elas não estavam juntas, mas as peças estavam ali. Uau. É como se fosse um ima. Exato. Na hora que aquilo fez sentido, conectou tudo. Uau. Eu sabia as histórias da Bíblia, por isso que em pouco tempo de convertido, eu estava pregando. Entendi. Por quê? É igual Paulo. Paulo em pouco tempo de convertido, as coisas fazem sentido. Claro que tem toda uma trajetória dele em Tarso, ele tem um processo formativo ali. Ele imaginou que as coisas iam ser mais rápidas, mas o tempo é menor. E ele já tem todo o substrato, toda a matéria-prima. Eu vejo que... E é isso que Deus usa. Exato. E eu vejo um problema hoje, pais tendo dificuldade de trazer os filhos para a igreja, porque por vezes o filho não quer vir, ah, eu tenho dó, não, não vou tirar, não quer, não vou forçar, não quero... E vão privando os filhos do ambiente. Meu Deus. E... Mal sabem o mal que estão fazendo. O mal que estão fazendo, porque o ambiente forma. E aí os filhos vão escolhendo os seus próprios ambientes, com seus amigos, com as conversações no caminho. No ambiente. Olha como o texto bíblico é sábio. Não é ensinar o caminho. É no. É no, porque é um ambiente. Estando lá. Não é um conhecimento. Um saber. É um saber e um sabor. É o ambiente. E agora faz mais sentido quando Jesus diz, olha, é um de dois ou três. Ele não precisava falar isso. É. Ele fala de propósito, ele está nos influenciando. Meu Deus. É igual quando o autor de Hebreus vai dizer, não deixa de congregar. É isso. Como é costume de alguns. Exato, cara. Costume mal. É por isso que vai dizer, as más conversações, o ambiente ruim, corrompe o costume bom. O hábito bom. Exato. E por isso o papel da família. E de construir esse ambiente de igreja dentro de casa. É. De ensinar. Minha casa na igreja e minha casa como igreja. Exato. A igreja tem que ser uma família e a família tem que ser uma igreja. Porque Deus é a família. Exato. E Deus é a igreja. Exato. É a cabeça da igreja. E você compartilhou comigo que você faz o discipulado, faz um devocional com seus filhos, lê a Bíblia junto. A gente criou esse hábito, essa construção. Esse ambiente em casa, isso transforma. Isso é tão poderoso, isso é tão poderoso. E como que a gente resolve problemas familiares? Cara, se a gente coloca esse lugar de centralidade, de protagonismo de Cristo dentro das nossas casas. Se a gente leva nossos filhos, esposa, o marido. Nesse ambiente, as feridas mais profundas. Eu gosto disso. Não existe ferida mais profunda do que a profundidade do amor de Deus por nós. E eu tenho entendido isso. Deus, por vezes, nos usa. Usa as feridas mais profundas, os vales mais profundos para fazer o que está profetizado lá ou para fazer o que está ensinado lá em Efésios, para que nós conheçamos a profundidade. Ele nos mostra. Olha quão profundo você conseguiu chegar. Agora eu vou mostrar para você quão profundo é o meu amor. Meu Deus. Porque eu quero te mostrar a profundidade, a altura, a largura e o cumprimento do amor que excede todo entendimento. Então, não tem ferida, não tem problema profundo demais que o amor profundo de Cristo não seja capaz de alcançar. Eu gosto do texto de Salmo. Que coisa curadora, restauradora. Isso é maravilhoso. Salmo 139 vai dizer que, o salmista dizendo que tu me cercas por trás e por diante. Olha como isso é poderoso. Porque ele quer dizer que o que tem para trás de mim, o meu passado, não está longe do alcance de Deus, porque ele me cerca por trás. Não tem ferida do passado, abuso, rejeição, traição. Meu Deus. Que a mão de Deus não possa me cercar e usar isso para a glória dele. Uau. Como José. Ele usa tudo. Ele não desperdiça nada do nosso passado. Ele estava forjando e ele usa. Foi o mal que os irmãos planejaram contra. Mas Deus cercou o passado. Deus me cerca por trás e por diante. Para mostrar que agora não tem nada do seu futuro que não possa ser cercado. E a ansiedade, o medo, o desespero, a angústia. Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Vou conseguir pagar? Não vou conseguir pagar. E agora? O que será? Não, não vou casar porque o mundo está muito mal. Não vou ter filhos porque o mundo está muito mal. Cheio de medo, né? O que será? E aquele medo do futuro? Acho que não vai ter. Está muito caro. Gasta muito. Filho, é muito caro. Dá muito gasto. Não, filho, é herança. E Deus está me cercando por trás, o meu passado, mas também está me cercando pela frente. E sobre mim, seja no passado, no presente ou no futuro, a mão dele está. Então quando a gente tem esse entendimento de que nós não estamos fora, seja no profundo, seja no mais alto, seja, o Salmo 139 vai dizer, se eu fizer a minha cama lá no lugar mais alto ou no Seol, no abismo, lá ele está. Ou seja, não tem lugar profundo demais que ele não possa alcançar. Meu Deus. Não tem lugar alto demais. Ninguém é grande o suficiente que não possa ser alcançado pelo Senhor. É rico? É poderoso? É milionário? É multimilionário? Não importa. Ninguém é grande o bastante que Deus não possa alcançar. E ninguém está tão baixo o suficiente que possa fugir dele. Quando a gente tem esse entendimento de que Deus não está alheio aos nossos problemas. Pelo contrário, ele tem todo o interesse do mundo em transformar esses problemas em transformação. Meu Deus, que coisa fantástica. Isso é lindo demais. E é isso que gera um ambiente saudável. É isso. Uma família que vai poder perdoar porque recebeu perdão. É isso. Uma família que vai poder curar porque recebeu cura. É. Tem uma fonte, tem uma arca, né? Que cada lar cristão que está nos ouvindo seja como a casa de Obed-edom. Porque hoje nós temos a presença de Deus habitando em nós. Pode estar na sua casa, é isso? É isso. A Bíblia diz que os três meses que ficaram ali, tudo floresceu, tudo prosperou. Prospera. E Obed-edom aprendeu a lidar com a arca. Sim. E pôde levar ela para o lugar do propósito. É isso. Sua família vai para o lugar do propósito. Quando você aprender a cultivar, lidar com essa presença aqui. É isso. É amor. É isso. É perdão. É graça. É o ambiente do céu. Não tem um problema tão grande que não possa ser resolvido, né? É claro, existem ferramentas que talvez Deus vai te direcionar. Ferramentas terapêuticas, medicinais, não é verdade? Sim, sim. E eu acho esse... Tem nível de problemas que precisam de auxílios. E eu acho esse entendimento, essa ideia da multiforme graça. Uau. E como Deus, eu acho que esse entendimento, essa maturidade precisa ser levada para a igreja, sabe? E eu vejo a igreja caminhando nessa preparação, nessa maturidade para os últimos dias mesmo, de entender que nós precisamos uns dos outros. E que nós precisamos de médicos, precisamos de psicólogos, precisamos de nutricionistas, de educadores físicos. A igreja, ela não é um ambiente de exclusividade no sentido de que ela vai resolver tudo sozinha. E a igreja, eu tenho entendido isso, eu me vejo hoje como profissional sendo igreja. Porque eu estou dentro do meu propósito, dentro do meu dom, dentro daquilo que o Senhor me deu, trabalhando, mas servindo a igreja, cuidando de emoções de cristãos, sabe? Tratando a ansiedade. Porque a Bíblia, quem disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Meu Deus. Cara, esses dias me perguntaram, sempre me perguntam, ansiedade, depressão, são falta de fé, são falta de Deus, são pecado? Claro que não, cara. Claro que não agora. O cara, aí eu me atrevi a dar uma resposta que talvez soe um pouco estranha. Mas a pessoa que está sofrendo com isso, tem um transtorno. Isso está prejudicando sua família, está prejudicando sua vida espiritual, está prejudicando seus relacionamentos. E você não procura ajuda? Aí está o pecado. Aí está o pecado, cara. Porque você está sendo negligente com a obra que Deus colocou na sua mão para fazer. Então, eu não diria que ter ansiedade é pecado. Eu não diria que ter depressão é pecado. De forma nenhuma. Isso está inerente à queda, às consequências do pecado em nós. E do mesmo jeito que a gente pode adoecer no ombro, no dente, no coração aqui físico, a gente pode adoecer nas emoções. Estamos sujeitos, ninguém... Porque assim, nossas emoções, os pensamentos, tem um aparato orgânico, tem um cérebro aí, gente. Tem uma fisiologia, neurônios, neurotransmissores, você tem... Não é uma questão subjetiva. De jeito nenhum. Isso aí sai em exame, isso aí, né? Isso é objetivo. Até hoje tem gente que não sabe isso nas igrejas. Não. Eles tratam os problemas psicológicos como demônios. Espiritualiza tudo. Tudo. E a gente não pode. E também nem sabe o que é espiritualizar. Porque quem disse que procurar um médico não é espiritualidade? Exato. Porque envolve humildade. Humildade é uma parte espiritual. Ter esse entendimento do homem inteiro, né? É. Da integridade. Gente, Deus que criou esse corpo também. Exato. Esse tabernáculo é passageiro, mas é útil. Exatamente. E é o veículo que nos conduz ao propósito. Jesus tem um corpo. Exato. Ele podia ter feito tudo espiritualmente. Ele teve um corpo físico ali como homem, mas a gente tem um corpo físico que é a igreja. Exatamente. E ter esse entendimento de que, cara, eu preciso do meu irmão. Eu preciso do profissional. É multiforme. É múltiplo. Eu preciso. E ter esse entendimento... Eu vejo que muitas famílias... Comunidade, né? Exato. Estão sofrendo com problemas e não sabem resolver sozinhos. E aí, isso é um problema. Você tem um problema, tem uma oportunidade. Não sabe resolver, não pede ajuda. Ou há algumas... Por imaturidade, alguns líderes cristãos, religiosos, que não estimulavam... A grande maioria não faziam isso. A procurar e aí... Não só desencorajavam. Desencorajavam. Não, é orar. Vai me zoar. Exato. E o cara nem consegue orar. Eu recebo no consultório casos assim que eu falo, meu Deus, você está 20 anos sofrendo. Puxa vida. 30 anos. Quantos prejuízos. Às vezes o cara... O cara tinha um problema orgânico. Ele tinha um problema que era físico. Que era... Porque eu vejo assim, e concordando com o que você falou, tudo é espiritual, mas nada é só espiritual. Exatamente. Porque o espiritual virou tudo que é visível. A gente não está fatiado. Exato. Essa ideia dicotômica é uma desgraça. Exato. De querer separar o imaterial. Exato. É espiritual. O imaterial é condenável. E a gente precisa, por exemplo, você está sofrendo com uma depressão, com ansiedade, você precisa de um pastor. Porque é espiritual também. Você é espiritual. Você precisa de um pastor para te aconselhar, para te ajudar, para orar por você, para te dar suporte espiritual para esse momento. Sim, sim. Mas você precisa de um médico, você precisa de um psicólogo, você precisa de uma família, você precisa de irmão, você precisa de amigo, você precisa de comunhão. Você precisa de boa alimentação, bom sono, bom sono, atividade física. Exatamente. A Esther, ela é enfática aos pacientes. Ela cobra isso mesmo. Você não está se energizando, você não está gerando aí dor, não está fazendo nada. Exato. E aí você não cria o ambiente, porque nada é só espiritual. Mas tudo é espiritual, mas nada é só espiritual. Você precisa desse ambiente. O ambiente nos transforma. Então, resolver problemas envolve essa humildade de reconhecer, mas envolve a humildade de pedir ajuda. Exatamente. E aí, por não entender, isso, gente, é muito importante, porque a gente está até caminhando aqui para as considerações finais daqui a pouco, mas acho que isso é muito importante que quem está nos ouvindo entender. Então, essa queda nos humilhou e nos colocou numa vulnerabilidade tal que temos problemas. Temos gigantes nessa terra prometida. Sim. Que é boa, a família é bênção, mas tem gigantes para enfrentar e podem ser inúmeros. Talvez você está passando por algo que a gente nem citou aqui, porque nos escapa a compreensão da nossa experiência. Sem dúvida. Só que o caminho é descobrir o não culpado do propósito, num ambiente de humildade, num ambiente de busca por Deus, numa atmosfera, em um ambiente de amor, de graça. Só que nós estamos aqui nesse ponto importantíssimo, que é entendendo o ser integral. Entendendo que você é constituído de corpo, alma e espírito e isso não está fatiado. Isso é simultâneo. Simultaneamente é multifatorial o seu problema. Exato. Então, é igual um dia eu estava vendo, o ímpio vai atrás de um curso de formação de hábito para vencer a pornografia e ele trata com avidez a parte do hábito. A parte de tantos dias sem, faz isso, come isso, faz aquilo. E ele lida de maneira muito diligente com o aspecto mais superficial da pornografia, que é importante o hábito. Só que você vê alguns crentes que estão lidando com a pornografia do ponto de vista do arrependimento, de tirar esse ídolo do próprio prazer, do egoísmo, que é muito importante. Sim. Mas ele não vai e não trata a questão do hábito. Exato. Então, o ímpio ali não vence porque ele tem um ídolo. Sim. O Deus dele é o sexo, é o prazer. É interno o problema. Então, ele consegue por um tempo ficar sem a prática, mas tem um animal no cio dentro do corpo dele. Porque ele não se arrependeu. Aí você tem um cristão que aparentemente se arrependeu, né? Ele tirou aquele ídolo, ele de fato derreteu aquele bezerro de ouro da carne. Mas aí no outro dia tem um circuito no cérebro dele. Ele tem uma programação mental. E aí ele desconsidera isso e fica acusado ainda. É isso. Sendo que Deus, quando determinou a transformação, falou renovamente. Exato. Sacrifício vivo, arrependimento, são sacrifícios. E é um processo, né? E é um processo, né? O que que... Hábitos, eles não se aniquilam hábitos, você troca de hábitos. Exato. E o cara não consegue criar um ambiente. Você tem um circuito cerebral que está construído e que quando você se arrepende, ele não é destruído. Eu ia falar, olha... Ele continua lá. Beleza, cara. Aí a Bíblia aborda das maneiras. Se você está com pecado, confessa para Deus que você vai ser perdoado. É. Mas confessa para o outro. Para ser curado. Então, Deus deu a deixa para derrubar o ídolo. É só Jesus que pode substituir e você se render a ele. Mas ele deu o método para transformar o hábito. Exato. Pessoas que vão se abrir. E aí, quando você se abre, vão te supervisionar, vão te acompanhar, vão orar por você. Sim, sim. Então, cara, vão de dois mil anos atrás. Exato, cara. Já deu o método duplo. Porque, então, você que está passando por uma familiar, vá para Deus nesse ambiente, mas qual o tamanho desse gigante? Esse gigante se derruba com o quê? Multifatorial. Exato. Talvez você vai ter que trocar todo o mundo da sua casa. Talvez algum marido aqui vai ter que mudar de emprego, porque está acabando com a família dele, essa carga horária. Sim. Ah, vou ganhar menos. É, está fazendo como o Isaú. Exato. Tão exausto que vende pela sua herança. Então, assim, você que está nos ouvindo, por favor, não desista da sua família. Não desista da sua família. Mas abraça essa casa com graça, com amor e com sabedoria. Sabedoria. É. Porque a sabedoria, ela vai gerar bons resultados. É, e a sabedoria... Ela é humilde, né? E a sabedoria, você vê que um dos principais conselhos da sabedoria, uma das principais definições de sabedoria, quando você olha para Salomão, é peça conselhos. Uau! Aí! Peça ajuda. Peça ajuda. Ninguém sabe tudo. Nós temos partes de visão. O meu ponto de vista é a vista de um ponto, né? Pronto. É só um ponto. É um ponto, cara. É só um ponto. E quando eu peço ajuda, quando eu peço conselhos, e eu peço conselhos para pessoas que têm dons, habilidades, competências para aquilo, e ter esse olhar integral de entender que eu preciso do pastor. Uau! Mas eu preciso também de um conselheiro para finanças, talvez, para me ajudar nisso. Alguém que saiba disso, porque a vida financeira pode estar destruindo o casamento. Sim. Olha só quantas áreas a gente precisa de um conselheiro para as minhas emoções. Eu posso procurar ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Um livro. Um curso. Exato. Pelo amor de Deus. Exato. E ter esse entendimento de que sabedoria tem a ver com pedir conselhos. Sabedoria tem a ver com saber que eu não sei. E eu preciso de ajuda. Então, esse olhar de que eu sou ferido, eu sou problema, eu preciso me curar. Eu preciso ser curado em Deus para curar agora, para oferecer graça, para criar esse ambiente de graça, ter humildade, tanto de reconhecer que eu tenho problema, mas de reconhecer também que eu preciso de ajuda. Esse é o cenário. Eu vejo em todo esse papo a construção de uma plataforma de cura, de resolução de problemas. Sim. Essa plataforma é um ambiente de humildade, de disciplina, de temor do Senhor, que nos leva a não nos achar culpados, mas entender o propósito, que nos leva a criar um ambiente onde o amor, a graça, o perdão está permeando, reconstruindo, reatando laços num ambiente de, poxa, eu também preciso. A família não é a culpada, está dentro de mim, o problema é o pecado e Cristo tem solução. Mas também lançando mão de um entendimento que a Bíblia nos fornece, de pedir conselhos, de procurar ajuda, de entender que é multifatorial, de que é um ser integral. E aí, gente, não existe regra. Aí é um caminho, porque ele é o caminho. É um caminho de resolução dos problemas. Exatamente. Que não podemos prometer que vai resolver em um mês, um ano ou dez anos. Depende do problema, depende dos personagens dessa casa. Mas o que a gente pode dizer é que a presença de Deus esteja nessa casa, que a palavra de Deus seja, que paute, que direcione esse lar. E, Jonatas, queria que você deixasse para nós a sua palavra para as famílias que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Gente que não casou, gente que está casado. O que você pode deixar para a gente aí, para encerrarmos esse podcast que foi incrível. Aprendi tanto com você aqui, cara. Ah, eu que aprendi, meu Deus do céu. Estou com o coração... Ah, demais. Coração queimando aqui, feliz. É tão lindo ver gente como você, como a Esther, levantando essa pauta e Deus levantando vocês, não é vocês levantando essa pauta, é Deus levantando vocês com essa mensagem que vocês não apenas falam, mas que vocês são. Vocês são essa mensagem. Vocês não apenas carregam uma mensagem, uma notícia, mas vocês são isso. Vocês manifestam isso sem falar nada. A vida de vocês manifesta isso e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo ministério e pela forma como Deus tem não apenas dado uma mensagem, mas feito de vocês uma mensagem. Levado vocês a encarnar essa mensagem. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas mesmo através de vocês. Mas não tem nada, penso eu, tão poderoso que a gente possa fazer e falar e incentivar tanto quanto igreja e família. Uau. Igreja é família, família é igreja. E por isso que o inimigo, por isso que nosso adversário tem se levantado tão fortemente contra essas duas instituições que são uma. E quando eu penso em família e olho para isso e vejo a seriedade de nós falarmos sobre isso dessa perspectiva bíblica de entender que família não é um método ou não é uma ideia humana ultrapassada e que está fora de moda e que casamento eventualmente hoje é uma ideia não tão atraente quanto se via antigamente de entender que filhos não são gastos, filhos são herança, sabe? Que casamento não é sofrimento, escravidão. Casamento tem uma promessa de bem-aventurança, bem-aventurado. É o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos e a sua mulher, a sua mesa, os seus filhos, a roda da mesa, essa promessa da família. Eu tenho entendido que nada faz sentido fora da família, sabe? Não existe cura fora desse ambiente. Família é o ambiente mais poderoso, é o ambiente de cura, é o ambiente de transformação e nós precisamos de famílias saudáveis. A igreja dos últimos dias é uma igreja de família, é uma igreja em família, é uma igreja que leva a mensagem para as casas e talvez seja essa a grande mensagem da pandemia. A pandemia talvez tenha fechado os templos, mas... Intensificou o ambiente do lar. Ela mostrou para a gente que a única igreja que sobrevive é a igreja que é família. Porque num contexto de crise, num contexto de perseguição, num contexto de problemas sanitários, epidemiológicos, econômicos, a única igreja que consegue sobreviver é a família. E a família é esse chamado de Deus. Deus sempre chama famílias. Ele podia ter chamado Noé sozinho, né? Mas era Noé e a família, porque Deus quer redimir a humanidade a partir de famílias. Então, que hoje eu e você tenhamos, e todo mundo que está ouvindo aí, tenha essa mensagem gravada no seu coração. Cara, não pode. Tudo está indo bem. Se minha família está indo mal, sabe? Eu preciso inverter a lógica disso. Talvez eu precise fazer mudanças, eu precise mudar a minha rotina, eu precise pedir ajuda, eu precise conversar com alguém. Qualquer sacrifício vale para salvar uma casa. Qualquer sacrifício vale para salvar uma casa. Essa é a mensagem que eu deixaria, cara. Uau! Incrível, incrível. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. É um honro imenso estar aqui, ser o primeiro convidado de fora, mas que é de dentro também. Agora já é de dentro, né? Já sou de casa. É de dentro. Amém, amém. Gente, muito obrigado. Está aí mais um podcast, concluindo mais um episódio de Famílias Saudáveis. Não deixe de compartilhar com seus amigos, seus familiares, divulgar nas suas redes sociais e também nos enviar nos nossos Instagrams, nossos directs, e-mail da Esther, feedbacks, perguntas, sugestões de temas. Nós queremos te ouvir, queremos saber o quanto isso tem te edificado e o quanto pode melhorar a nossa comunicação, o nosso conteúdo, os temas que vamos abordar. Lembrando, toda semana sai podcast novo para você. E é isso. Que Deus continue te abençoando muito, muito, muito. E obrigado de novo, Jonas. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho